Depois daquele vídeo que meu PC queimou jogando Warzone, passou uma semana e minha placa-mãe também foi de base, tá ligado? Tinha queimado só o HD, mas agora a placa-mãe morreu. Aí eu montei esse setup aqui provisório... Beleza, não é isso, beleza, cadê o bagulho? Montei esse setup provisório com o Intel, só que aí não dá pra jogar code nele, tá ligado? Então, é. E eu sei que meu monitor é uma merda, eu tô fazendo upgrade no PC ainda, Mas e se ficar queimando as coisas jogando Warzone, não tem como? Eu tô bem, 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 eu tô bem. Não tem como jogar Vanguard nem Warzone com essa placa de vídeo, né? Então eu pensei, acho que é o momento perfeito pra entrar no Roblox, né? E aquele cara foi simplesmente destruído e comido. Aí eu tava pesquisando algum FPS da hora aqui no Roblox e eu entrei simplesmente nisso. Sério, como ninguém me falou desse jogo antes, cara? É muito da hora. Eu joguei literalmente uma partida e o feeling disso daqui é muito bom, mano. Como assim, velho? Pô, movimentação, sensação de liberdade, etc. O fovezinho da hora. Engraçado que até aqui no Roblox tem fove e não tem fove no Warzone pro console. É aquele momento que tu percebe que o code Roblox tá melhor do que o próprio code. É meio cedo pra dizer ainda, mas pelo que eu tô vendo aqui, esse é o melhor jogo de Roblox que eu joguei até agora. Porque ninguém me falou disso antes, mano. Quer dizer, vários de vocês devem ter falado nos comentários do vídeo de Roblox e eu que não vi e eu fui destruído. Esse daqui é bem naquele estilo code MW, customização, etc. E peraí... Mano, olha isso aí. Olha o nome das camuflagens. Trans, Orgulho, Puma, com P separado. Porque eu não sei. Não binário. Meu Deus. Gênero fluida. Então, basicamente, isso daqui é pra tu deixar a arma mais gayzona possível, tá ligado? Só vai, mano. Eu acho incrível que esses jogos do Roblox, eles têm um detalhe tão grande, tá ligado? Que, tipo, chega no limite do que o Roblox consegue fazer, saca? Olha isso. Estatística de arma. O Magulho literalmente mostra quando que ela começa a dropar o dano, etc. Mano, é bizarro isso, velho. É bizarro, mano. Eu tenho que jogar até o level 10 pra me liberar a primeira sniper, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Então, vamos ver como vai ser jogar sniper aqui. Mas, por enquanto, não dá. Deixar a faquinha também o mais... Cara, dá pra colocar skin na granada, velho. Meu Deus do céu. Isso é muito da hora, velho. E tem um feeling muito gostosinho também. Pena que o Roblox, ele tem put lag, sabe? Tipo, é difícil de manter a mira dos caras, assim. Porque tem um delayzinho quando você... Eu tinha arrumado isso no meu, só que eu não lembro o que eu fiz no outro PC, né? Mas tá valendo, falei. Olha, mano, tem expect, cara. Vocês têm noção de que no Vanguard não tem expect ainda e aqui tem? Tomara que não demore muito pra eu liberar sniper. Mano, olha esse reload, cara. Mano, eu fico impressionado sempre que eu entro no Roblox. Ué, tá com o mapa do COD2 aqui, mano? Nossa, velho. Tá, eu tô acostumando com a mira. Sim, tô acostumando bastante. Aí sim. Caraca. Tipo, eu tô impressionado porque tá com bastante input lag, sabe? Minha mira não tá indo certinho onde que eu tô mandando. Mas mesmo assim tá bom. E aí, e aí, e aí. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Será que ele tá aqui atrás mesmo? Beleza, beleza. Aí sim, mano. Só vai. Nunca julguei. Pô, dá pra fazer uns parkour absurdos aqui, mano. Que isso? Que isso, velho? Pô, fazia tempo que eu não me divertia num joguinho. Esses dias só tem acontecido coisa zoada, né? Eu tenho atachamente pra caramba nas armas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Silenciador. Extra mags. Tem a Ray Gun dos zombies? Como assim, cara? Ah, a arma tem recorre. Pô, pra caramba. Que isso? Não tinha visto que ela tinha tanto... Ê, valeu. Mano, tem uma gatinha aqui. Uma gatinha apenas. Com rabinho e tudo. Deslizando. Os caras tão caracudos pra cacete, velho. Será que eu vou ter que trarradar, mano? Vou ter que trarradar? Ou vou ter que trarradar? Ah, não. Dá a última bala. Aí sim. Tá, eu tô no nível 7. Nossa, eu beijo de nível. Ô, louco. Ô, louco. Esse skin, mano. Mas aí, como foi a virada de ano de vocês? Tirando a minha virada de ano medíocre. Por favor, fala que a virada de ano de vocês foi da horinha, mano. Na moral. Mano, do céu, velho. Tem borboleta. Tem... 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 Não sei falar. Que que é isso, cara? Na inferno. Ai, ai. Aonde eu fui parar? Muito louco essa Butterfly. Cara, que que é isso, velho? Mano, que bagulho louco. Meu... Mano, é... Você é louco, cara. Tá, tô quase indo pro nível 9. Tá, tô quase indo pro nível 9. Tá, tô quase indo pro nível 10. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, velho, isso daqui é muito bom A única coisa que eu precisava é que saísse esse input lag Só que eu tô com muita preguiça de procurar também Mas tem uma paradinha que você instala que desbloqueia o FPS e diminui o input lag Aí finalmente cheguei no nível 10 Isso daqui seria o que? Uma carne, modelo 700 Vamos ver se é boa Será que já dá pra colocar a camuflagenzinha? Já Aí sim Acho que eu vou ir de gênero fluido De bi Não binária é fogo Vamos ver como que é a snap E a snap não mata com tiro Aí é Fuse Bad Caraca Aí sim, mano É, então Aí não sei, mano Será que só mata de longe? Ah, foi 2 HS Aí não tem como não, mano Nossa As snipers sempre sendo injustiçadas no jogo Aqui, né Eu sou bom, assim Um pouco Talvez, às vezes Caramba, velho Eu não sei se tem outra sniper que mata com um tiro só Vou dar uma pesquisada Mas aí, né Sacanagem, mano Ah, então tem outras sniper aqui que mata com um tiro Pelo menos o dano é maior que 100, né Então Não tem isso, mas Espero que vocês tenham curtido o videozinho Me diverti bastante jogando Vamos ver se eu jogar mais E eu libero as sniper que mata com um tiro Se é que ela mata com um tiro, né